Tem gente que já tá querendo ir embora, olha lá E aí, Marcelão? E aí, Mário? Caipirinha é minha, é minha, é minha Vamos filmar as motos aí, pô Não bebo não, vamos filmar, vamos lá É dois tempos até umas horas ND350 Olha que bonito também ND785 Nossa, desvelada Olha, Sete Galas, famosa do YouTube aí, do Mário Olha ele ali TDR Essa é difícil ver, hein, meu TDR Pensei que só tava eu de intruso, mas aí o Mário também X a R Eu falei, Mário, eu vou fazer o outro sinônio Então, na hora eu passo na patrulha Fala lá na patrulha Eu vou buscar a minha mulher também Eu vou trazer ela aqui, meu irmão Eu quero ter uma música Se eu não for buscar a minha mulher, eu tô lascado Ela arranca meu couro Você tá ligado como é que é, né, meu? Ih, rapaz Tá bom? Olha aí, a magrelinha aí Amor Caraca, tá inteira o nome, bonito Eu tava quase querendo falar pra ele que toma de roda É isso, irmão Pensei que eu tava sozinho, ó Pensei que eu tava sozinho Olha aqui os intruso também, ó CJ, Hornet Lander Olha aí Essa moto tá de viado Olha a RDT15 Essa aqui é a Viúva Negra, né? Essa é a Viúva Essa é do Diego, Diogo? É Legal, show Olha a moto de Diogo aí Essa é a Real Viúva Negra Essa sim Essa é a Viúva Negra Essa é a Viúva Negra Essa é a Viúva Negra Falou A RX 180, a galera Falou Essa é das primeiras? Essa é a Viúva Negra Essa é a Viúva Negra Essa é a Viúva Negra 125 125, né? Quem não conhece Pensa que é a Viúva Negra 135, né? Painel Igrejinha Ninguém tem Painel Igrejinha Raridade Raridade Show Brinquedos Tem uns brinquedos aqui que... Cara, e tá... Olha inteiro, meu Pelo ano da moto 87 Tive uma dança É? Bozinha Bozinha Você tá com a... 185 Tive uma... 180 Ah 93, também que é rara Aham Essa com o azulzinho claro ali E rosa H... BVH Aham Olha que rosa, 93 93 Ela é 9393? 93 Essa aqui é antiguinha, né? Essas é as primeiras mesmo As... 180? 180 também Essa aqui é as... É as primeiras Olha... Olha... Super 3, ó Super 3, ó Super 3 Essa também é difícil, hein? Essa também é raro, ó Essa... Não lembro de ter visto Olha os painelos de redondo Essas é monstro, mano A época não tinha nem símbolo, não tinha nem símbolo Yamato É mesmo? Olha... Caramba... E aquelas TT E aquelas TT? Não tem nenhuma aí, né? 3, 125 Parece essa aqui, não parece? TT? É, tem mesmo Aham Onde que eu vi uma TT? Uma Olha a outra aqui Essa é montadinha, galera E essa é trilha Mas é o mesmo modelo? É o mesmo esquema Show, hein? A moto do brother aqui DT780 Show, hein? Rd pretende, várias Várias DT 200 Rd creme göra Rd 735z Canhozinha, hein? Olha o specifically Hahahaha Olha ouf A pôr da TDR aí, óhahaha Olha essa aqui, 125 Olha que bonitinha, cara Eu filmei, depois você dá uma olhada lá no canal Do da Céu Do da Céu? É Meu tio teve duas dessas A primeira moto que eu andei, na Garupa Foi um Agrario Aí depois ele comprou Eu tava lá Eu tava lá no final Ele nem veio até aqui, né? Não, ele desceu lá no ponto Com a pena Aí ele teve duas dessas Depois pegou uma 350 A primeira semana bateu Sério Nunca mais que isso Só mais que isso Aqui em São Paulo ele não pude Aí foi embora pra Céu Lá ele tem moto Lá ele gosta É É porque, né? O pessoal Aqui é ignorante, né, meu? É Tem que tomar cuidado se se mata É Primeira semana ele caiu Olha que bonito 50,200 Acho que essa aqui é a DTzinha, ó Show Olha essa vermelha, cara Olha uma RDZ aqui, ó a cor dela Que linda Acho que é das últimas Se eu não me engano, né? Que bonita, cara Parabéns RDZ RD-135Z Olha aí Aí, Afonso Yamaha Não é a sua Mas é o mesmo modelo, hein? Aliás, acho que não é o mesmo modelo não É a mesma coisa só, né? Eu pago o pau É pra essa DT-200R azul, né? Ela é 2 mil Essa eu pago um pau Essa é RD-135Z Não, essa é RX É RX É, só que tá com motor de RD Ah Que ano que é? 83 Show Tá com motor de 135Z É, tá com motor da Z, né? Da Z, caramba É Então tá bruta Tá bruta Ah, mais ou menos Tá original? Tá original Só que eu coloquei antes a relação dela era maior Aí levantava muito, ó Qualquer coisinha já... Qualquer coisinha você já... Agora dá mais final É, agora tá com mais final E fica a saída mais tranquila É, a saída tá até lenta Tá demais Porque o campeão da DT Entendi, caramba Vai dar um pouco mais de final Entendi Tem que passar aí, ela é lenta pra caramba Já deu quanto? Ah, eu dei 160 É mesmo? Caramba É que eu não tenho mais coragem pra isso não Eu tô ficando velho É, né? Eu tô com medo da porra, né? Pior que o tempo vai passando A gente vai ficando mais... É, é Pensei que só tava aí o de intrusa Tem algumas aí De quatro tempos É isso aí Show de bola Olha que bonita essa vermelha, cara Tem que conservar, né? Tá vermelhinha essa daqui também É, tá, eu vi Essa tá bonita, elas tão bonitas Show de bola Aquela douradinha ali é difícil ver Ninguém vai ter que vir aquela cor Olha o que eu queria aqui, ó A 2000 É, né? Nossa, essa aqui eu pago pão Quase peguei uma, três meses atrás Mas não deu certo O colega meu tem um negócio E essa aqui, ó É? Quase que eu pago pão 200R Olha o boniton Essa branco, mano A moto tá zerada, hein? Essa aqui tá Perú Olha o que eu pago Zero, zero É Branco pérola, né? Show de bola Cilindrinhos, né? Ó, até o... É pintura, cara, né? Adesivo não, ó O cara fez na... Pintado Ah, não É adesivo ibernizado É? É Ah, dá pra sentir É verdade É verdade Ficou bem feito Show Caramba, ele puliu o lateral Ficou É É É isso aí, galera O colega já com as minhas coisas Show de bola Obrigado, galera Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó E aquela moto pendurada ali Detezona, ó Se liga aqui no Chevroletzão Caraca, o queidão, hein? Tá sujo Olha o jeito Jeep, Fusco Show, hein, galera? 1948 É a idade do meu pai 48 Valeu, galera Obrigado Show Adorei Adorei